A mulher que foi estuprada por um assaltante dentro de um ônibus no Rio de Janeiro falou hoje pela primeira vez sobre o crime. O motorista foi obrigado a continuar dirigindo e os passageiros assistiram a tudo sem poder reagir. Ele deitou em cima de mim e começou a puxar o meu cabelo, colocou a arma na minha cabeça, entendeu? Aí ele mandou abrir a boca, colocou a arma dentro da minha boca e ele falou, abre mais, abre mais. A passageira vítima do estupro não consegue mais andar de ônibus no Rio. Estou muito chocada com tudo o que está acontecendo, por ter uma filha, mulher, por isso estou aqui hoje, para que isso não aconteça mais. O crime aconteceu na última sexta-feira em plena luz do dia, na Avenida Brasil. Uma das mais movimentadas da cidade, dentro de um ônibus. Passageiros contaram que o bandido, um jovem de cerca de 20 anos, tirou uma arma da mochila e anunciou o assalto. Depois separou os passageiros, mandou os homens ficarem na parte de trás e as mulheres na frente. Ele obrigou uma das vítimas a recolher dinheiro, relógios e celulares. Durante toda a ação, o ônibus permaneceu em movimento. Depois do assalto, o bandido estuprou a passageira. Que deu uma coronhada nela, na cabeça dela. A cena foi vista por todos, cerca de 10 passageiros. Toda hora ele ameaçava a gente, toda hora. Ele falava que ia matar a gente dentro do ônibus, se a gente ia agir. O bandido desceu no início da Avenida Brasil, na zona portuária. O motorista e os passageiros seguiram para a delegacia. Toda a movimentação do criminoso foi registrada por uma câmera instalada dentro do ônibus. A polícia informou hoje que a gravação já foi analisada. As imagens são nítidas e, de acordo com os investigadores, permitem a identificação do estuprador sem a necessidade de um retrato falado.